Bem, vamos instalar agora o nosso projeto, o Monster Auro E o que acontece? Vocês tem um conjunto aí na biblioteca de vocês Com o projeto inteiro, personagens em high-end, em alta definição de polígonos A demo do projeto, as texturas relacionadas ao mesmo Os modelos 3D, ok? Inclusive está aqui o demo FBX, que é o modelo 3D de criatura E também tem no formato das animações, não só no modelo 3D, mas no formato animado Em Blender, tá? Então, tanto estamos aqui falando democraticamente para você que utiliza softwares convencionais Como o Max e Maya, como também softwares livre como o Blender, tá ok? A primeira coisa que fazemos, olha só Vai pedir demo project, tá? Vamos pegar e descompactar ele Descompactar você conhece o procedimento Nem abrir a engine, tá? Então eu vou fazê-lo, vou primeiramente descompactar todo esse projeto numa área Aqui, a minha escolha Então eu vou pegar aqui, vou escolher Meu computador Cursos Monster O E4 Monster não, vou chegar aqui Vou criar uma pasta chamada Monster Pelo menos isso, tá? E simplesmente, olha só Seleciono todos os meus arquivos e pastas Tá? Opa Sem querer aqui, o mouse que está com acessibilidade é meio ruim Clico, seguro, arrasto e solto Só isso E agora eu aguardo o procedimento da descompactação Vai levar um tempinho, mas já está finalizado Ok, feito o procedimento Você conhece a hierarquia de pastas da Unreal Engine, né? Então você tem aqui Os arquivos de configuração que conversam com o sistema operacional Aqui no config, no content É onde você vai ter a alma de todo qualquer projeto O modelo de 3D Uma pasta de textura Arquivo de programação do blueprint Arquivo de áudio Os personagens Formas geométricas Elementos de estrutura de ambiente Etc, tudo vai estar aqui, né? Então, só para que Aí, caso você não saiba Ok, tem alguns plus Adicionais de configuração Aqui, intermitente E esse save aqui É, poxa, eu vou dar a possibilidade de você salvar, né? São pastas com Backups salvos Das últimas alterações Enfim, se você Essa aqui não é tão relevante por hora, tá? O fato é que Vamos estar estartando agora a engine Se as vezes, independente da versão que você esteja Ele aparecer aqui Alguma mensagem Que precisa fazer alguma atualização Basta clicar em continuar Que ele faz a atualização Em cima da versão que você está utilizando Tá ok? Só para você ficar tranquilo Cliquei Já está estartando Aquele é o ecrã, né? Vamos dizer assim Não é a engine em si É o ecrã É um programa É um psiloprograma Só para te deixar atualizado Em termos de comunidade É o ecrã Com notícias, fórum Tudo aquilo que você já sabe Que já vimos antes Por que esse curso tem esse pseudonome Monstro? Porque ele é destinado Ao estilo terror Porém Com foco para personagens E criaturas Na verdade, criaturas, né? E aí, olha só Você vai estar aí com Você sabe O ecrã, né? Só que aí já pertence a engine Para ou abrir o projeto Ou criar um novo No nosso caso A gente vai abrir Então vem aqui em project E aí vem em browser Ok? Vai até onde está instalado O teu projeto No meu caso Está na pasta monster Né? Só colocar aqui Então vai para não gerar As vistas de vocês, né? Tem uma pasta chamada monster Está aqui É só vir no arquivo Que é esse daqui É o arquivo O project Que é a extensão relacionada A todo e qualquer arquivo De projeto Tá? No formato engine 4 Clicou Só clicar aqui E abrir Tá ok? E aí ele faz um comentário Olha só Ele fala o seguinte E é bom É bom a gente prestar atenção Aqui ele faz uma divertência A engine, né? Ele fala que foi feito Em uma versão diferente E que talvez haja uma perda de dados Tá? Não tem problema Como a gente tem backup Vamos ver primeiramente Que perda será essa Tá ok? Se houver alguma perda Em relação ao blueprint A gente abre em uma versão superior Simples assim Ele não vai eliminar Não vai matar Que os modelos 3D Textura, áudio Não, tá bom? E inclusive ele dá A opção de abrir Como uma cópia E curseá É legal É legal Aida Ajuda Limpa Ajuda as Olha só, se houver alguma perda Pode talvez ter ocorrido em termos de mapa de textura Ou diferença de materiais Mas na parte de blueprint, olha Como eu dei o play e vocês viram eu andando A partir do momento que ele roda, dá o run E não dá nenhum erro de compilação É porque funcionou, é porque deu certo Inclusive, olha só Vamos pegar a vinha aqui No content, olha só Aqui, arquivo de áudio, textura Eu tinha comentado com vocês Os arquivos de textura estão aqui Os skins relacionados ao personagem Tudo, ao monstro, olha só Perfeito Inclusive o próprio monstro está aqui, olha O modelo 3D está aqui, o teclado F e tal Se teclar F ele dá um zoom Olha só o mapa de textura aqui Bem realçado, observa Vou dar um play Onde está aqui, olha só Onde está aqui, olha só É, no princípio está funcionando Está funcionando direitinho Óbvio, a gente vai estar estratando as questões de HUD Ou seja, de menu Que são as barras de energia Força, habilidade, inventário de hit E é claro que a gente vai estar trabalhando Em relação ao personagem Mas no princípio está tudo ok Está tudo tranquilo Se houver alguma discrepância A gente vai e coloca a mão na massa Mais ainda, porque na verdade mal começamos E fazemos as devidas alterações Manipulações que temos que fazer Ó, animações Meshes com animation Olha só, seria o modelo 3D com animações São sequências de animação Feitas de forma independente Tá Vamos lá, vamos entender como é que é isso Lorde Demon, né Cargando a criatura aqui, né O demônio Você vê que ele tem uma garra Tipo Wolverine, né Parecendo um monstro do Lago Ness Algo do tipo E tem um brilho no olho Ok, tem os materiais e tudo Enfim O que a gente vai fazer? Bem, aqui a gente fez só a instalação mesmo Fizemos a instalação do projeto em si Na próxima aula eu vou mostrar os outros arquivos Que veio além do projeto no Engine Relacionados a este Ao mesmo projeto, né Ou seja, modelos em High Engine Ou Pog E vou mostrar algumas questões técnicas Relacionadas, né A parte de configuração Uma também de textura Model 3D, etc Tá Pra seguidamente a gente colocar a mão na massa E trazer os nossos próprios personagens Aqui Pro Esse ambiente Na verdade Pra esse Gameplay aqui E de terror Aí você fala Ah, mas é só isso É só um modelo do padrão do Unreal Engine E versus uma criatura Não A gente tá começando a colocar a mão na massa Vai ver O projeto vai crescer bastante Ele vai ficar Posso afirmar pra vocês Que ele vai ficar bem rupilante No sentido de terror mesmo Tá E de ter vários elementos De um jogo completo Tá ok Então Até a próxima aula E vamos continuar aqui Com o curso de Monster Auro Aqui pela Camarão Digital Tu vê Contato comigo Skype, Facebook, Whatsapp Eu te envio